Baile do Shopping, na sede campestre do Clube Comercial, em Cachoeira do Sul, quinta-feira, 7 de dezembro, véspera de feriado, a partir das 23 horas, 6 horas de baile, com Danúbio Azul, e mais, destaque musical e DJ Jesus, ingressos antecipados, promocional 30 reais limitados, primeiro lote 40 reais, também já disponíveis, pontos de venda, Lancheria Burrico, Casa das Pilchas, Ancoradouro Bebidas, Mercado Julinho, sede do clube, Armazém Viegas e RS Placas, quinta-feira, 7 de dezembro, véspera de feriado, em Cachoeira do Sul, Baile do Shopping, com Danúbio Azul, e destaque musical, na sede campestre do Clube Comercial.